E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo, isso aqui de hoje é de Overwatch, e hoje eu estou jogando com a Carol, no caso você tá vendo a D.V. aqui, a cutícula, peraí, volta aqui, aqui ó, ela com a skin ali na frente ela tá voltando, aqui ó, pode falar oi Carol, eu não sei se o som, eu vou abaixar o som do jogo, pronto. Aqui o seu som tá alto, eu vou aumentar no teste, e... Deixei todo mundo surdo? Não, não, eu aumentei no teste, puta, eu não coloquei minha torre, caceta, pera, 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 tá, me avisa se chegar alguém, tipo, causando, porque eu vou colocar a torre na base aqui já, tem um spotzinho aqui muito louco, aqui, porque pega aí a entrada, deixa eu ver, pronto. Pronto. Eu já quei Ratch, Chork Ratch. Eles tem um tanque, eles tem a Mercy, tem que matar a Mercy, você tem que chegar lá atrás e matar aquela Mercy, tipo, por tudo que é mais sagrado. Morreu, morreu o tanque. Ó, tem uma trecha. Soldado. A trecha tá ali ó, vai tomando teco na minha torre. O soldado tá em cima. F***, 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 tipo, aqui, é, aqui. Nossa, ele tá do meu lado. Caceta. Eu peguei uma granada, tipo, random. Vocês fizeram sanduíche. Sanduíche é uma estratégia diferente. Caceta. Mas eles não entraram no ponto ainda. Ah, entraram. Agora. Chega. Eu não tô chegando, eu tô longe ainda. Nem expliquei, nesse mapa, a gente tem que defender dois pontos. Primeiro o ponto A, agora que tá ali, tá vendo que tá tendo puto ali, e depois o ponto B. Onde se o time... Ah, o Joe, eu tô aqui. Nossa, ai, 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 ai. O tio tá cutando ali. Onde? 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 Acho que deu pra colocar a minha torre. Yes, deu. Minha torre tá dando so much damage. Nope. A Tracer matou minha torre. É. Nossa, eu também. Eu vou ter que trocar, não tá dando pra... Com essa Tracer. Ninja. É, então, eu vou com esse joe aqui. Durie como só tem... Engraçado que Quick Mesh tem servidor brasileiro. E... Ranked não tem. Você já percebeu isso? Não. Quick Mesh só sai em brasileiro. Tipo, 20 de ping. Ai, agora eu tenho que defender esse ponto aqui. É, olha lá. Já tem um ninja aqui, já. Eu vi o barulho dele. Ó, a Merchant tá aqui atrás. Ai, cadê ela? Tá lá atrás de você, eu acho. Cadê o ninja? Aqui, no ponto. Maceta. Uh, peguei agora Nossa, ele vai lutar aqui Uh, matei o pneu Eu tenho ult, hein, eu vou jogar meu ult ali Tá, vai, vai Ok Vai que o healer, o healer eu tô Pegou alguém? Ai, o heal to Ai Ele tá lá em cima junto com a Mercy Ah, matei Boa Ah, ela reviveu, fuck Ela ainda tá lá em cima Dá pra dar a volta? Não, não dá pra dar a volta Ouço o ninja Opa Alguém tomou um cacete Não, meu time Ó, eu tenho ultimate quando o pessoal vier Aqui pro... Ah, tem esse Não, esse só não Esse só não Acho que eu vou lutar aqui No cantinho O ninja, o ninja ali no canto Na direita ali Você mesmo, tio Fuck Matei a Mercy Ah, e eu matei um nego Que eu não sabia que eu tinha matado Boa Acho que foi o ninja Ah, parecia que eu matei alguém O Shunk Rat tá na... Tá na casinha? Tá na esquerda Na ruazinha ali Ah, deixa eu ir lá Ah, tem um cara aqui Caraca, que putaria, mano Nossa, quase que eu matei... Ah, é a Mercy Matei a Mercy Matei a Mercy Pronto Ah, vou fazer que nem fazem comigo quando eu tô de healer Matou Yes Eu miro nesse ninja mesmo Eu vou focar o ninja Vou focar healer e ninja Ó, eu tô mirando lá em cima direito Então se chegar alguém vai tomar tecla Oh, fuck Tem um nego em cima Nossa Ai, morreu Não Não Perdeu a trap, mas não morreu ele Eu tô tomando muito debo Ele ultou Eu fechei Ai, mata a porra Yes, eu matei o ultimate dele de novo Ele vai ficar puto comigo Ah Ninja me pegou Caceta, tá dando mó certo isso aqui agora Ah não, fodeu Agora não, agora não Tô voltando, tô voltando Eu tenho ultimate, eu quero ultar, mas não dá Ah não, o ninja Caceta, véio Eu tenho ultimate Olha se eu Se eu tô Eu tenho Mas só me bater Ah, matei Yes, eu matei Oh, oh Tem um bicho vindo, ele é grande Nossa, double ult Pensa numa putaria Hardcore Como é que eles Não é que revive tão rápido, véio Eles não tem tempo Pra voltar, véio Não é possível Aí, dá pra respirar agora Fuh Ah, eles tão vindo lá em cima Aqui, ó Tá, eu vou subir ali, peraí Nossa, ele deu a volta pra me matar Que rancorzinho Não é possível Olha, ele errou o pneu em todo mundo Aí, ele deu a volta Nossa, que rancor, véio Não sabia que esse jogo tinha gente assim Ih, ih, ih No ponto, tem três pessoas Ah Ah, o Junkwet tá ali, ó Ah, matei você Ih É que troca, pega o macacão Acho que não Tá dando certo Até agora tá dando certo Vou subir aqui Yes, deu certo Subi aqui Agora eu vou atirar aqui, véio Ó Tá cheio de nego aqui, ó Nossa, o cara tá aqui Do meu lado, véio Sai, mano Vou voltar ali Voltar, voltar, voltar Vou ter o teammate de novo Ah, não acredito que ele matou meu pneu A healer A healer E o outro Joe Ah, o pneu tá vindo aqui, ó Nossa, fodeu Mateu seu pneu também É, tá uma guerra de pneu aqui Que você não tá ligado Ai, ai É, sério Eu nunca vi um jogo tão caótico Quanto esse aqui, véio Mas tá bom O nível tá bom Não, tá Tem um nego aqui atrás agora Eu tô ligado Não, não tem Ai, subi Tô ligado Tô ligado que cês tão tudo aqui, véio Ah, não Tem nego ali Ih, tem uma farra agora A Tracer é muito apelando Olha Ai, voltei Tem que ficar dentro do ponto Senão a gente vai perder Perdeu É Não É que não tinha mais ninguém Caceta Nossa, mas foi no talo ali E aí galera Gostaram do vídeo? Bem, eu vim aqui avisar Que agora a GG Games tem Patreon Lá Vocês podem apoiar a gente Diretamente Vocês, além disso Vão ter algumas recompensas Se vocês ajudarem Compartiparem de Gameplay Ajudando o Rank 1 E também mais dias na stream Certo? Enquanto isso Faz o seguinte Clica aqui no botãozinho aqui embaixo E se inscreve no vídeo Nossa, é muito da hora Se eu clico Pá, se inscreve É mágico E lembra Sempre dá o seu joinha E não esquece de Comentar ali embaixo Ok? Eu sou o Cadão Fica por aqui Até a próxima E valeu